O Fício da Imaculada Conceição Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus vos salve, Virgem, Filha de Deus Pai. Deus vos salve, Virgem, Mãe de Deus Filho. Deus vos salve, Virgem, Esposo do Divino Espírito Santo. Deus vos salve, Virgem, Sacrário da Santíssima Trindade. Agora, lábios meus, dizem anunciar Os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Sede em meu favor, Virgem soberana. Livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também. Que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus vos salve, Virgem, Senhora do Mundo, Rainha dos Céus. E das Virgens, Virgem, Estrela da Manhã. Deus vos salve, cheia de graça divina. Formosa ilusão, dai pressa, Senhora, em favor do mundo. Pois vos reconhece, Deus vos nomeou, desde a eternidade. Para a Mãe do Verbo, com o qual criou, terra, mar e céus. E vos escolheu, quando Adão pecou, por esposa de Deus. Deus a escolheu, e já muito antes, em seu tabernáculo, morada lhe deu. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim, os olhos de vossa piedade, e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa e imaculada conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus, o salve-meza, para Deus ornada, coluna sagrada, de grande firmeza, casa dedicada, a Deus sempre eterno, sempre preservada, virgem do pecado, antes que nascida, fostes virgem santa, nuvem triditoso, diana concebida, sois mãe criadora, dos mortais viventes, sois dos santos porta, dos anjos senhora, sois forte esquadrão, contra o inimigo, estrela de Jacó, refúgio do cristão, a Virgem criou, Deus no Espírito Santo, e todas as suas obras, com elas o nome, ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito, os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais, nem desprezais, ponde, Senhor, em mim, os olhos de vossa piedade, e alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa e maculada conceição, mereça na outra vida, alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo, com vosso valor, glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus o salve, trono do grão Salomão, arca do concerto, velo de Gedeão, íris do céu clara, sarça da visão, favo de sanção, florescente vara, a qual escolheu para ser mãe sua, e de vós nasceu, o Filho de Deus, assim vos livrou da culpa original, de nenhum pecado, há em vós sinal, vós que habitais, lá nessas alturas, se tendes vosso trono, sobre as nuvens puras, ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito, os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais, fonde, Senhor, em mim, os olhos de vossa piedade, e alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção, vossa Santa Imaculada Conceição, mereça, na outra vida, alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me de inimigo, com vosso valor, glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus, o salve, Virgem, da trindade e tempo, alegria dos anjos, da pureza e exemplo, que alegras os tristes, com vossa clemência, morto de deleites, palma de paciência, sois terra bendita, e sacerdotal, sois da castidade, símbolo real, cidade do Altíssimo, porto oriental, sois a mesma graça, virgem singular, qual lírio cheiroso, entre espinhas duras, tal sois vós, senhora, entre as criaturas, ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito, os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais, nem desprezais, ponde, Senhor, em mim, os olhos de vossa piedade, e alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção, vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida, alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo, vive reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo, com vosso valor, glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus, o salve, cidade de torres guarnecida, de Davi com armas, bem fortalecida, de suma caridade, sempre abrazada, do dragão a força, foi por vós prostrada, ó mulher tão forte, ó invicta Judite, que vós alentastes, o sumo Davi, desde o curador, de Raquel nascer, do mundo salvador, Maria no Lodeu. Toda é formosa, minha companheira, nela não há mácula, da culpa primeira, ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito, os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador lhes amparais, nem lhes prezais, ponde, Senhor, em mim, os olhos de vossa piedade, e alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa e imaculada conceição, mereça na outra vida, alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. 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 Deus o salve, relógio, que andando atrasado, serviu de sinal, ao Verbo encarnado, para que o homem suba, assuma as alturas, desce Deus do céu, para as criaturas, com os raios claros, do sol da justiça, resplandece a Virgem, dando ao sol cobiça, sois lírio famoso, que cheiro respira, entre os espinhos, da serpente a ira, vós a quebrantais, com vosso poder, os cegos errados, vós alumiais, fizestes nascer, sol tão fecundo, e como com nuvens, cobristes o mundo, ouve, Mãe de Deus, ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito, os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais, onde, Senhor, em mim, os olhos de vossa piedade, e alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa e imaculada conceição, mereça na outra vida, alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. O Deus do Pai, O Deus do Pai, O Deus do Pai, que a sua ira, se a partir de nós, sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo, com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também Que é um só Deus, em pessoas três Agora e sempre, e sem fim, amém Deus o salve, Virgem, Mãe Imaculada Rainha de clemência, de estrelas coroada Vós acima dos anjos, sois purificada De Deus a mão direita, estás de oronada Por vós, Mãe de graça, mereçamos ver Adeus nas alturas, com todo prazer Pois sois esperança, dos pobres errantes E segura o porto, aos navegantes Estrela do mar, e saúde certa E porta que estás Para o céu aberta, é óleo derramado Virgem, vosso nome, e os servos vossos Os hão sempre amado Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito, os clamores meus Santa Maria, Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais Ponde, Senhor, em mim, os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu, que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Humildes oferecemos A vós, Virgem Pia Estas orações Para quem nos seguia Vá de vós adiante E na agonia Vós nos animês Ó doce Maria Amém Amém Suplicantes vos rogamos, Senhor Deus Que concedais a vossos servos Lograr perpétua saúde de corpo e de alma E que pela intercessão gloriosa Da bem-aventurada sempre Virgem Maria Sejamos livres da presente tristeza E gozemos da eterna alegria Por Cristo, nosso Senhor Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Amém. 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 Que nossa pátria seja uma pátria de irmãos, sem justiça, fome e corrupção. Cantemos. Livro Antigo, página 144. Glória a Jesus na hóstia santa, que se consagra sobre a altar. E aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar. Que o santo sacramento, o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado. Nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado. Nesta terra de Santa Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia. Bom dia. Hoje celebramos as intenções da nossa pátria, pela nossa pátria, pelo nosso povo, pela paz, pela justiça, pela concórdia. O apóstolo São Paulo diz que devemos rezar como cristãos, rezar pelas autoridades. Então lembrando nossas autoridades maiores. E pedindo a misericórdia ao Senhor também, pelos pecados nossos, do nosso povo, que ferem o coração de Deus. É a terra de Santa Cruz, consagrada também a Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então é uma terra amada pelo Senhor, pela Santíssima Virgem Maria. E lembrando hoje, primeiro sábado do mês, então as orações também em devoção à Nossa Senhora. Vamos começar pedindo perdão, então, dos pecados nossos, todos os pecados, principalmente do nosso povo, do nosso querido Brasil. Confiantes na misericórdia do Senhor, confessemos os nossos pecados. E Deus que tanto nos ama, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Quiere eleição. Quiere eleição. Christe eleição. Christe eleição. Quiere eleição. Quiere eleição. Oremos. Vosso Filho, ó Deus, inspirando no altar da cruz, quis dar-nos como mãe, como mãe nossa, a mãe que para si ele escolhera. Confiando-nos a sua proteção, concedei que sejamos confortados ao invocá-la como mãe. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, vós que outrora ereis estrangeiros e inimigos pelas manifestas más obras, Eis que agora Cristo vos reconciliou pela morte que sofreu no seu corpo mortal, para vós apresentar como santos, imaculados e irrepreensíveis diante de si. Mas é necessário que permaneceis inabaláveis e firmes na fé, sem vos afastardes da esperança que vos dá o Evangelho, que ouvistes, que foi anunciado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial Quem me protege e me ampara é meu Deus. Quem me protege e me ampara é meu Deus. Por vosso nome, salvai-me, Senhor, e dai-me a vossa justiça. Ó meu Deus, atendei minha prece e escutai as palavras que eu digo. Quem me protege e me ampara é meu Deus. Por vosso nome, quem me protege e me ampara é meu Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Quero ofertar-vos o meu sacrifício de coração e com muita alegria. Quero louvar, ó Senhor, vosso nome, quero cantar, vosso nome, que é bom. Quem me protege e me ampara é meu Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Os grandes profetas ouviram o Senhor Narraram a história do libertador Toda profecia como for escrito Só fala de amor e de Jesus Cristo Vamos nós ouvir A voz da razão Para o nosso bem e da salvação Vamos nós ouvir A voz da razão O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos Então alguns fariseus disseram Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e os comeu E ainda por cima os deu a seus companheiros No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães E Jesus acrescentou O Filho do Homem é Senhor também do sábado Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Fica um pouco em silêncio Colhendo no coração a palavra do Senhor Vós, Senhor E aí E peçamos comunitariamente a Deus as forças para viver na prática a palavra de Deus. E recebemos confiantes após cada pedido, digamos, em vosso amor guardai-nos, Senhor. Em vosso amor guardai-nos, Senhor. Fortalecei vossa igreja no anúncio da verdade de vosso reino e concedei o vosso povo a paz e a esperança da vida e da libertação, nós vos rogamos. Em vosso amor guardai-nos, Senhor. Inspirai nossos governantes para que trabalhem com dignidade na defesa da justiça, da dignidade humana e na distribuição da justa e do bem comum, nós vos rogamos. Em vosso amor guardai-nos, Senhor. Conduzi vosso povo no caminho de vosso Filho, para que ninguém se perca o desvio do caminho da vida e da salvação, nós vos rogamos. Em vosso amor guardai-nos, Senhor. Abençoai nossa pátria para que nunca falte o pão em nossas mesas, nem trabalho e dignidade, que nossos jovens, crianças e adultos e idosos sejam muito felizes, nós vos rogamos. Em vosso amor guardai-nos, Senhor. Ó Pai de misericórdia, conservai-nos em vosso amor, na comunhão com vosso Filho e entre nós. Vós que viveis, reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Sobre a mesa o vinho e o pão já está preparado para ser consagrado E o celebrante lava suas mãos para o cordeiro ser imolado E o povo presente esperando está o grande milagre da divina luz Quem está preparado que está preparado para receber o corpo de Jesus Sobre a mesa o vinho e o pão já está preparado para ser consagrado E o que está preparado para receber o corpo de Jesus E o que está preparado para receber o corpo de Jesus Ora irmãos e irmãos e irmãs Que vosso sacrifício seja aceito por Deus Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome Para o nosso bem e de toda a santa igreja Celebrando a memória da mãe de Jesus Nós vos pedimos, ó Deus, que este sacrifício nos torne pela vossa graça Uma oferenda perfeita Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso E na memória da Santíssima Virgem Maria Celebrar os vossos louvores A sombra do Espírito Santo Ela concebeu o vosso Filho único E permanecendo virgem Deu ao mundo a luz eterna Jesus Cristo, Senhor nosso Por ele os anjos cantam vossa grandeza Os santos proclamam vossa glória Concedem-nos também a nós Associar-nos a seus louvores Dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Osana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Osana nas alturas A quinta oração Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós Vivendo conosco no Cristo Falando conosco por Ele Mandai vós o Espírito Santo Afim de que as nossas ofertas se mudem No corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Mandai vós o Espírito Santo Na noite em que ia ser entregue Sendo com seus apóstolos Jesus, tendo pão em suas mãos Olhou para o céu Deu graças Partiu o pão E o entregou a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo E será entregue por vós Do mesmo modo No fim da ceia Tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o entregou a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue Sangue da nova e eterna aliança E será derramado Por vós e por muitos Para a remissão dos pecados Fazei isto em memória de mim Tudo isto é mistério da fé Toda vez que se come deste pão Toda vez que se bebe deste vinho Se recorda a paixão de Jesus Cristo E se fica esperando a sua volta Recordamos ao Pai neste momento A paixão de Jesus nosso Senhor Sua ressurreição e ascensão Nós queremos a vós oferecer este pão Que alimenta e que dá vida Este vinho Que nos salve e dá coragem Recebei ó Senhor a nossa oferta E quando recebermos pão e vinho O corpo e sangue dele oferecidos O Espírito nos una num só corpo Para sermos um só povo em seu amor O Espírito nos una num só corpo Protegei vossa igreja Que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu Cada dia renovando a esperança De chegar junto a vós na vossa paz Caminhamos na estrada de Jesus Dá-nos viver em comunhão de fé e de amor Com o Papa Profeta Pedro II Com os nossos pastores e ceifadores Conceder-lhes muita luz Para guiar o seu rebanho Caminhamos na estrada de Jesus E esperamos entrar na vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus e Mãe da Igreja Com São José Com os santos apóstolos E todos os santos que na vida souberam Amar Cristo e seus irmãos Esperamos entrar na vida eterna Aos que chamastes para outra vida Na vossa amizade Particularmente pedimos por Zinar Batista Silva Falecida ontem Os marcados com o sinal da fé Abrindo vossos braços Acolhei-os Que vivam para sempre bem felizes No reino que para todos preparastes A todos dai a luz que não se apaga E a nós que estamos aqui reunidos Todos os que nos acompanham pela internet Nós que somos vosso povo Santo e pecador Dai força para construirmos juntos Vosso reino que também é nosso Por Cristo Com Cristo e em Cristo A voz de Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Com amor e confiança Rezemos como Jesus nos ensinou Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos os nossos devedores E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos Pai de todos os males E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus, aos apóstolos e censes A paz eu vos deixo A paz eu vos dou Não olheis os nossos pecados Mas olhai a fé Que nos anima Que anima toda a vossa igreja E dai-nos como é vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus como Pai E o Espírito Santo Amém E a paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Feliz os convidados Na mesa do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digna De quem treze em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Senhor, eu não sou digna De quem treze em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Senhor, eu não sou digna De quem treze em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo O corpo e o sangue de Cristo Nos guardem para a vida eterna Amém Amém. 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 Bendito seja o Santíssimo Sacramento do Altar, e a Virgem concebida sem pecado original. Bendito seja o Santíssimo Sacramento do Altar, e a Virgem concebida sem pecado original. E a Virgem concebida sem pecado original. Amém. 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 Minha devoção, eu hoje vós dou o meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável mãe. Guardai-me, defenda em mim, como filha e propriedade vossa, amém. Como filha e propriedade vossa, amém. 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 Ó doce Maria, atendei-me, escondei-me, não permitais que de vós me afaste, defendei-me, na hora da morte, chamai-me e levai-me para o meu querido Jesus, para convosco o amar e louvar por todos os séculos dos séculos. Amém. Recebamos, Madre Maria, pela nossa pátria, pedindo a Nossa Senhora que nos ajude, governantes e governados, todo o povo, a buscarmos sempre os caminhos unidos na reconciliação, não no ódio, no rancor, na violência, que nada isso ajuda, mas no amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, São José, rogai por nós, Adre Romano, profeta Pedro II, rogai por nós, ore-nos. Fazei-me, Deus, que participando da redenção eterna, ao celebrarmos a memória da Mãe de Jesus, recebamos a plenitude de vossa graça e vejamos crescer em nós a salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha paz e Deus sempre vos acompanha. Graças a Deus, São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, defendei-nos com o vosso escudo, contra os embustes exiladas do demônio, seja ele dominado por Deus. Deus, instantemente vos pedimos. Em vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo, procurando perder as almas. Amém. Louvou das criaturas ao Senhor, obras do Senhor. Céus do Senhor, bem-dizei o Senhor. Anjos do Senhor, bem-dizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Águas do alto céu, bem-dizei o Senhor. Potências do Senhor, bem-dizei o Senhor. Luz e sol, bem-dizei o Senhor. Astros e estrelas, bem-dizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Chuvas e orvaios, bem-dizei o Senhor. Brisas e ventos, bem-dizei o Senhor. Fogo e calor, bem-dizei o Senhor. Frio e ardor, bem-dizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Orvaios e garoas, bem-dizei o Senhor. Geada e frio, bem-dizei o Senhor. Gelos e neves, bem-dizei o Senhor. Noites e dias, bem-dizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Luzes e trevas, bem-dizei o Senhor. Raios e nuvens, bem-dizei o Senhor. Ilhas e terras, bem-dizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bem-dizei o Senhor. Plantas da terra, bem-dizei o Senhor. Mades e rios, bem-dizei o Senhor. Fontes e nascentes, bem-dizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Baleias e peixes, bem-dizei o Senhor. Pássaros do céu, bem-dizei o Senhor. Feras e rebanhas, bem-dizei o Senhor. Filhos dos homens, bem-dizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Filhos de Israel, bem-dizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes, bendizei o Senhor. Jovens Misael, Ananias e Asarias. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, do firmamento dos céus. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Amém. Ladainha do Santo Papa e Profeta Pedro II. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouve-nos. Jesus Cristo, atende-nos. Pai do Céu, que sois Deus. Tende piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. Instrumento de Deus, rogai por nós. Coração de ouro, rogai por nós. Último Profeta, rogai por nós. Querido Filho, rogai por nós. Ponta do Baraço de Abraão, rogai por nós. Filho Amado, rogai por nós. Porta-voz de Deus, rogai por nós. Santo Filho, rogai por nós. Filho Ilustre, rogai por nós. Caneta de Deus, rogai por nós. Predileto Filho, rogai por nós. Filho do Coração de Deus, rogai por nós. Luz dos Olhos de Deus, rogai por nós. Início da Vinda de Jesus, rogai por nós. Instrumento de Muita Grandeza, rogai por nós. Filho Obediente, rogai por nós. Santo Paciente, rogai por nós. Santo Piedoso, rogai por nós. Mensageiro de Deus, rogai por nós. Anjo de Luz, rogai por nós. Pai Amoroso, rogai por nós. Razão da Existência de Deus, rogai por nós. Luz de Deus, rogai por nós. Escritor dos Assuntos Sagrados, rogai por nós. Defensor das Vestes, rogai por nós. Pedra Preciosa, rogai por nós. Servidor Autêntico, rogai por nós. Razão da Volta de Jesus, rogai por nós. Caminho para Deus passar, rogai por nós. Razão do Amor de Jesus, rogai por nós. Joia de Deus, rogai por nós. Pedra que Maria escolheu, rogai por nós. Últimas Palavras de Deus, rogai por nós. Filho Corajoso, rogai por nós. Profeta dos Últimos Tempos, rogai por nós. Fiel Amigo, rogai por nós. Estrela que indicará ao mundo o retorno de Jesus, rogai por nós. Escada de Deus, rogai por nós. Maior Historiador, rogai por nós. Filho da Luz, rogai por nós. Homem simples, rogai por nós. Homem justo, rogai por nós. Instrumento afinadíssimo, rogai por nós. Líder do Pequeno Rebanho, rogai por nós. Santo Papa Pedro II, rogai por nós. Chave que abrirá o novo reino, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que por misericórdia vos dignastes escolher um homem simples para ser seu porta-voz. Fiel amigo e último profeta, ouve as nossas preces e fazeis-nos fiéis a sua santa vontade, obedientes às suas palavras. Ajude-nos a caminhar e ser filhos da luz para sempre. Amém. Oração à Nossa Senhora Menina. Flor de primavera, lírio de pureza, doce ventre de Ana, que guardou o coração da Mãe de Deus. Maria, beleza infantil, coração de criança, alma delicada que todos os anjos veneram. Sede a minha inspiração, menina pura de Deus. Sede a minha força, encanto do Espírito Santo. Sede para mim a luz que me leva ao céu. Maria, menina, ensina-me a amar a Deus, como tu o amastes, desde a mais cemreidade. Orgulho do Filho de Deus, rogai por mim e obtenha de Deus a pureza de criança para a minha alma. Amém. 21 de junho de 2016 A Virgem Maria diz assim Quem é que não se preocupa com nada? Só as crianças. Mas mesmo assim procuram brincar com seus amiguinhos. Elas não brigam, não maltratam ninguém. E sempre estão correndo uma atrás da outra. Em compensação, os adultos fazem o que não deviam fazer. Em primeiro lugar, a maior parte vem se esquecendo que Deus existe um... Não, esquecendo de que existe um bom Deus. Procura um caminho que não leva a nada. E os que há muitos tempos vêm em busca de um só Deus. Estes já podem contar que tudo o que vem fazendo, em prol aos mais fracos, pode esperar só mais um pouco, que a recompensa já está chegando. Onde não haverá mais fome, guerra ou ciúme, todos terão, serão alimentados, sem mais sofrimento, sem mais sofrimento. Esta é a lei de Deus, desde que criou o mundo, pondo o primeiro homem na terra para cuidar dela, sem precisar usar qualquer ferramenta. Mas depois que Deus fez a fêmea, foi daí que Lúcifer, vendo tudo tão perfeito, começou pelo primeiro pecado, que foi de tocar na Eva. Adão, enquanto sozinho estava, não sentia desejo de nada. Assim são os que vêm por este caminho. Nenhum faz como o diabo quer, e sim como os apóstolos deixaram escrito. Tu, porém, meu filhinho, faz que qualquer outro não venha fazendo, ficar à disposição de Jesus, meu santo filho. Dia e noite, cuidando, vens. Isto é muito raro. Uma pessoa vir fazer a vontade de Deus, e não a sua. É bem diferente de qualquer um desses que se dizem servidor de Jesus sacramentado. Para ter um cargo, como este que tu tens, Deus nosso Pai, primeiro olha no pensamento da pessoa. Se está sujeito a dar a vida por ele. Este é o primeiro passo. Como fizeram os seus apóstolos, e tu, meu filhinho, olha que é muito raro abandonar todas as coisas deste mundo, que não é qualquer um que venha a fazer. Porque para tudo isso é preciso ter muito amor pelo que vem fazendo. Este é o primeiro passo que se dá nesta vida. Para ser um líder, como estás sendo. Feliz são todos os que vêm te ouvindo. A tua voz já é uma segurança para quem sabe o que é a verdade. E a verdade aqui está. Neste pequeno povoado, onde tua família também faz parte. Pois tudo o que vem fazendo é do agrado do nosso Criador. Por isso é chamado de família santa. Mãe de Deus e Papa Pedro II. É uma coisa que... A primeira coisa que Deus olha na pessoa, se essa pessoa tem bom pensamento, não só para si e para a família, mas para com todos. E é o que eu sempre queria. Mas eu queria do outro lado, não é esse lado que eu pensava, porque nem sabia, nem eu achava que era digno. Então, o outro lado que eu queria era arrumar a minha vida, ficar bem de vida, para ajudar o próximo. Você já sabe que a minha vida era essa. Mas, Deus diz, tu pode dar hoje a comida para ele, mas amanhã não terás mais para como te dar. Mas, esse serviço, sim. Esse eu posso dar, com a permissão de Deus, o que é o principal, que é a vida eterna. Você vê que uma pessoa sozinha pode fazer mais um pai de família carregado de filho e fazer a vontade de Deus, eu quero ver. Quero ver fazer isso. Sozinho é fácil. Agora, criar filhos e pensar só no próximo? Eu não pensei. Eu não tinha nem casa. Mas eu me entreguei de corpo e alma. Vou trabalhar para Jesus. Por que eu vou primeiro procurar fazer casa? Vou fazer a vontade de Deus. São essas coisas, gente. Deus sabe o pensamento da pessoa. Ele conhece. Quando a pessoa não está satisfeita com a vida, faz de tudo para adquirir. Agora não. E eu estava satisfeito. Porque, para mim, não é qualquer pai, não é qualquer mãe, não. Para mim, o maior presente que Deus dá é um filho ou uma filha. É por isso que cada um que nascia, eu agradecia a Deus. Levava lá no Padre Rose, levava lá na Aparecida do Norte, olha, mais um. Tudo isso Deus olha no pensamento da pessoa. Porque o presente maior do que um filho não existe. Ou uma filha. você sabe que tudo que a gente faz entre a família, ele olha o sentido da pessoa. Poxa, ele só pensa nos outros, só pensa nos outros. Não pensa nos filhos. Eu pensava, muitos anos, naquelas crianças que não podia ter um presentinho de Natal. Eu pensava nele, não pensava nos meus filhos, que também queriam um brinquedinho. Eu pensava nos outros. E saía na cidade de Joinville procurando quem me desse uma bola, um carrinho, uma boneca. E assim, em toda loja, quem me conhecia, eu dava, a cada Natal, 110, 120, 170 brinquedos para as crianças pobres. cada um que chegava e meus filhos diziam, ah, isso aqui é meu pai, isso aqui é meu pai. Eu digo, isso aqui não. Isso aqui é dos pobrezinhos. Embora também nós estávamos pobrezinhos imaterialmente, espiritualmente não, nós estávamos ricos. Então é isso que Deus olha no pensamento da pessoa. A gente não pensa primeiro na gente, a gente primeiro pensa nos outros. É isso que Jesus fez. Ele não pensou nele, o problema que ele ia enfrentar, os tapas, os empurrões, os socos. Ele pensou em nós. É o que nós devemos fazer isso. Então, não foi fácil. Agora, quando é sozinho, a pessoa está livre. Agora, quando tem uma família para cuidar, não é brincadeira. fazer a vontade de Deus e fazer a vontade como ele gosta de se entregar de corpo e alma, essa é a parte mais difícil. Porque todos, todos, todos eles, como diz aqui a Nossa Senhora, todos eles se preocupam consigo mesmo com as coisas. Mas eu não, eu era o contrário. porque um filho para mim, uma filha que nascesse, para mim era a alegria maior que eu tinha. Na minha vida era a maior alegria. E por que que tem pai, mãe que não quer mais saber disso? Por quê? É porque só quer ter o prazer da carne. Não quer, filho. é o diabo que está atrás de si. Fiz com a Lia. Enquanto Adão estava na terra sozinho, tinha desejo nenhum. Foi fazer a mulher, a Eva, pronto, ele fez tocar nela. O que é que está acontecendo hoje no mundo? O pecado maior é o desejo carnal. Vocês podem crer, esses ricos, gananciosos, esses ladrões, eles querem dinheiro para ter. Quantas mulheres eles querem? Eles não pensam em Deus. Só pensam nisso. E aí é que está o fracasso da humanidade. Aí vem caindo coisas, como está acontecendo com a própria natureza. A minha irmã, ao fazer 94 anos agora, ela disse que nunca viu coisa assim na vida. O prolongamento do frio e o frio o inverno sempre existia, sempre existiu, mas assim não. Então, ela está assim, poxa, está tão diferente, não é, Bento? Eu disse, pois é. É assim que Deus está dando chance para a humanidade, para ver que não está certo mais, está tudo errado. Pouca coisa resta para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. um casal que corra o seu lar e que faz tudo por agrado de Deus, chama-se família santa. Agora, esses que procuram satisfazer a sua vontade, esses que vão atrás de falsos pastores, estes estão indo pelo caminho largo. Quando ele vê com seus olhos, já estão se afundando. Aí é tarde demais. em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, que estão lá de fora, ouvindo e vendo pela internet, com a permissão de Deus, eu vos abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Livro Antigo, página 59. Senhora do Sim, Rainha da Paz, Vem nos consolar, roga a Deus por nós. Ave Maria, Mãe do Salvador, é Tua esta canção. Me leva em Teus braços, fica no meu coração. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, um anjo do céu, veio te saudar, agora é minha vez, cheia de graças, Ave Maria. Ave Maria, Coração tão meigo, Sacrário do Deus, Amor. Ave Maria, 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 E com você meu amor Oh Cristo nosso Senhor Madre, generosa Vagai por nós Os pecadores mais queridos Amém Amém